Este prémio representa, desde logo, um reconhecimento para todos os líderes e colaboradores da Saudécia, que de uma forma isolada e de alguma maneira discreta ao longo dos anos, tem vindo a desenvolver um projeto num setor de atividade complexo, altamente competitivo, estratégico para Portugal, mas do qual não há muita tradição em termos de desenvolvimento de empresas com expressão internacional. Legenda Adriana Zanotto